Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Em Casa com a Gi, no Dicas de Tudo um Pouco, veio compartilhar uma informação. Esses dias eu fui ao mercado e observei vários pacotes de biscoito com esse triângulo amarelo aqui, ó. Tá, ó? Vê se vocês estão vendo, ó. Esse triângulo aqui amarelo. E dentro desse triângulo tem esse T. Vocês sabem o que isso quer dizer? Vocês sabem o que isso significa? Mas antes, deixe um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho para que a gente possa atingir o número maior de pessoas com essa informação, que é uma informação muito útil. Esse T amarelo nas embalagens diz que os alimentos são transgênicos, ou sejam, aqueles que são modificados geneticamente com alteração, tá, do código genético do DNA e são produzidos em laboratórios por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Isso mesmo que vocês ouviram. Apesar dos alertas sobre esses efeitos a curto e a longo prazo, né, pra nossa saúde, aí pra saúde dos animais, muita gente ainda não sabe que boa parte dessa alimentação possui esses componentes feitos a partir desses alimentos geneticamente modificados. Então, eu também não sabia. Eu fui numa sessão, né, do mercado lá, comprar biscoito pro meu filho e acabei vendo esses T's, esses vários triângulos aí com T's e eu fiquei curiosa aí pra saber. E eu fui pesquisar sobre e eu encontrei essa informação e realmente, a partir disso, eu passei a observar muitas embalagens elas possuem esse triângulo com esse T. O que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele obriga a ter essa informação em todas as embalagens que contenham esses tipos de alimentos transgênicos, tá? Então, fica de olho porque já tem estudos que comprovam, né, o aumento, um aumento absurdo de alergia nas pessoas através desse tipo de alimento. Então, essa informação eu trago por quê? Porque se a gente puder evitar, né, esses tipos de alimento, vamos evitar. Eu mesma procurei aqui na minha residência e eu tinha esses três, eu tinha esse aqui, que é esse biscoitinho de chocolate, tinha esse biscoitinho aqui também, que meu filho gosta muito, esse salgadinho aqui, que é o tipo torcida, e esse salaminho aqui, que inclusive já tá até aberto, que a gente já até consumiu e eu guardei em embalagem pra poder fazer o vídeo pra vocês. A gente consome muito esse salaminho aqui, a gente gosta muito dele como tira gosto. Então, aqui em casa eu encontrei esses três alimentos, tá? Que tem esse triângulo aí com esse T. Então, eu vim trazer essa informação aí pra vocês, pra que vocês possam observar aí, e espero que seja útil aí no dia a dia de vocês, tá bom? Compartilhe aí com outras pessoas que vocês acham que precisam ter esse conhecimento, né, que acabam utilizando também muitos desses produtos. e espero que tenham gostado dessa dica e até a próxima!